A madrugada traz tantas lembranças Momentos de nós dois Me faz chorar assim, feito criança Por que você se foi? Eu fiz de tudo, fiz de tudo pra chamar sua atenção E fiquei em suas mãos, feito um brinquedo Daria o mundo pra ganhar de vez o seu coração Desvendar o seu mistério, descobrir o seu segredo Vem, quero te encontrar Vem tirar esse vazio, vem me completar Vem, vem me dominar Sou uma perna longe de você Vem me acalmar Vem me acalmar Eu fiz de tudo, fiz de tudo pra chamar sua atenção E fiquei em suas mãos, feito um brinquedo Daria o mundo pra ganhar de vez o seu coração Desvendar o seu mistério Desvendar o seu mistério, descobrir o seu segredo Vem, quero te encontrar Vem, quero te encontrar Vem tirar esse vazio, vem me completar Vem, vem me dominar Sou uma perna longe de você Sou uma perna longe de você Vem me acalmar Vem, vem me acalmar Vem, vem me dominar Sou uma perna longe de você Sou uma perna longe de você Vem me acalmar Obrigado.